Sobre o mobiliário e postos de trabalho na indústria de abate e processamento de carnes e derivados destinados ao consumo humano, conforme NR 36, julgue a assertiva. Para trabalhos realizados na posição sentada, os assentos devem possuir sistemas de ajustes de fácil manuseio. Analisando a questão, você responde verdadeiro ou falso. O gabarito é verdadeiro. 3.6.2.6.1 Além do previsto no item 3 de março de 17 da NR 17, Ergonomia, os assentos devem a possuir sistemas de ajustes de fácil manuseio.